O ano de 2020 chegou e mal iniciou fevereiro, já estamos às vésperas do carnaval, festa amada e temida por muitos. Vários autores explicam o nome carnaval a partir do latim carnevali, isto é, adeus carne, ou a despedida da carne. Isso significa que no carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum quaresmal. Outros estudiosos recorrem à expressão carne em levare, suspender ou retirar a carne. No programa de hoje, o professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Padre Abimar Oliveira de Moraes, nos ajuda a entender que vivenciar o carnaval de modo equilibrado exige convicção de fé e maturidade humana. E a gente aproveita para trazer para você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, a programação completa dos retiros católicos de carnaval que serão realizados na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. A proximidade do carnaval traz consigo a possibilidade de refletirmos sobre uma desafiadora realidade de nossa experiência pastoral, o diálogo entre a fé cristã e as culturas. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, o professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Padre Abimar Oliveira de Moraes, traz uma importante e profunda reflexão sobre esse período. O carnaval é um festival do cristianismo ocidental, pois ele tem uma vinculação muito grande com o tempo litúrgico da quaresma. Não existe um tempo litúrgico do carnaval para nós cristãos católicos, mas é possível a gente identificar as relações entre o carnaval e o tempo litúrgico da quaresma, e por isso a ideia de ser ele um festival. A palavra carnaval, a etimologia da palavra, é muito discutida por vários historiadores, estudiosos da etimologia. Muitos acreditam que ela vem de uma expressão italiana, que seria carne elevada, isto é, remover a carne, tirar a carne. E se essa for a etimologia da palavra, confirma ainda mais a sua vinculação com a quaresma. Em muitas culturas antigas, encontramos festivais dedicados ao início da primavera no hemisfério norte. E à medida que esses festivais vão entrando em contato com o calendário litúrgico dos cristãos, e esse calendário litúrgico dos cristãos vai se estruturando, a gente vai perceber que existe uma relação, um encontro entre esses festivais e o período entre Natal e Quaresma, que vai ser chamado pela igreja de Septuagésima, ou pré-Quaresma. E justamente o carnaval acontece durante este período, este período entre Natal e Quaresma. Por isso, nos primeiros séculos do cristianismo, a gente encontra alguns testemunhos contrários a esses festivais, porque são entendidos como festivais pagãos, principalmente no que diz respeito aos seus exageros, aos excessos que nesses festivais eram encontrados, eram realizados. Ao mesmo tempo, porém, esses principais eventos vão fixando suas datas sempre cada vez mais próximos da quaresma cristã. E assim acontece essa vinculação com a liturgia cristã. Ela se torna cada vez mais nítida. Há uma consciência do valor, portanto, espiritual da quaresma, dos exercícios da quaresma, e esses festivais de carnaval funcionam como um momento de despedida dos alimentos e bebidas ricas, como a carne, o vinho, os laticínios, as gorduras, o açúcar, dentre outros, que não poderão ser consumidos durante o período quaresmal. Isso nos permite justamente identificar um processo, um certo processo de cristianização desses festivais, como eu falei, festas de despedida, de tudo aquilo que não vai ser experimentado ao longo da quaresma. Tudo isso supõe, é claro, a compreensão cristã da quaresma, o valor que a quaresma comporta. E, consequentemente, então, uma cristianização, como eu falei. Quando nós tivermos, na década de 60, a reforma litúrgica promovida pelo Conselho Vaticano II, esse tempo da septuagésima vai ser substituído, ele vai ser, na verdade, transformado na primeira parte do tempo comum, e é isso que nós temos atualmente. O carnaval, no passado, ele envolvia, principalmente ali na Idade Média, a ideia de que deviam ser realizados bailes, desfiles públicos, que combinavam elementos vindos do circo, como máscaras, os trajes que eram usados nos circos, e, principalmente, esse costume de celebrar o carnaval, ele ganhou força na cidade italiana de Veneza. E, de fato, o carnaval de Veneza torna-se um dos mais tradicionais e importantes do mundo europeu. Muito provavelmente, a partir do festival de Veneza, essa manifestação chega à Espanha, Portugal, França, e dá, assim, origem àquilo que eu vou chamar o carnaval moderno. Porque o carnaval moderno tem como principal referência a cidade de Paris, que funciona justamente como um modelo que exporta a festa carnavalesca para as Américas. Cidades como, por exemplo, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Toronto, no Canadá, Rio de Janeiro, que é a nossa cidade, se inspiram justamente no carnaval parisiense, para implantar, assim, essa nova maneira de celebrar a festa carnavalesca. De maneira especial, o Rio de Janeiro tem um papel importante na história do carnaval, porque é ele quem cria, exporta o estilo de fazer carnaval com desfiles de escolas de samba. E, de fato, esse modelo, esse estilo das escolas de samba, aos poucos vai ganhando expressão em outras partes do mundo, como, por exemplo, não longe daqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo. O sacerdote, que além de professor do Departamento de Teologia da PUC, é também vigário e paroquial na Igreja de Santa Rita, no centro do Rio, aponta como vivenciar o carnaval de modo equilibrado, com convicção de fé e maturidade humana. Ele também ressalta a importância dos cristãos participarem dos retiros promovidos pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não existe nenhuma proibição o carnaval em si para nós católicos. Como em muitas outras situações da vida, nós devemos distinguir a vivência certa de uma realidade da vivência errada dessa mesma realidade. Por exemplo, comer em si não é um mal, mas uma má prática de alimentação é danosa para o nosso corpo. Com o carnaval, eu diria que pode acontecer a mesma coisa. Eu prefiro aqui, nessa nossa conversa, falar do ponto de vista positivo. E aqui, olhando positivamente para o carnaval, é possível identificar muitas pessoas dentro, por exemplo, de nossas próprias paróquias que vivem as festas carnavalescas com retidão. Por exemplo, nós temos jovens, agentes de pastoral, catequistas, que vão assistir e até mesmo desfilar nas nossas escolas de samba, nos blocos que passam pela nossa cidade. Eu acho que essas pessoas devem ser respeitadas, devem ser valorizadas nessa maneira justamente de celebrar a beleza da vida. Nossa Arquidiocese mesmo, ela tem estruturas de diálogo e de discernimento junto, por exemplo, as ligas das escolas de samba, algumas paróquias e grupos religiosos católicos, por exemplo, promovem bailes, festividades de carnaval. Então, essas são, para mim, provas de que é possível conciliar a fé cristã com a sã alegria do carnaval. Além disso, é importante a gente lembrar que o carnaval traz bens à nossa cidade, por exemplo, através do turismo, da geração de empregos, da divulgação da cultura. Então, nem tudo no carnaval é um mal. Agora, é óbvio que existem aspectos negativos, como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, a exposição do corpo de alguns, mas seria um limite muito grande, eu acho, reduzir o carnaval somente a isso. Assim como é importante respeitar os católicos que gostam de pular carnaval, é importante também respeitar quem vive o carnaval como um tempo de descanso. E é o meu caso. Muitos de nós temos a rotina pesada da vida urbana e aproveitamos o tempo do carnaval para descansar. Outros já gostam de dedicar o tempo, o período do carnaval, a oração, e, nesse sentido, são preciosas as inúmeras iniciativas paroquiais de grupos religiosos de oração e de retiro que estão espalhadas pela nossa cidade. Eu acho que nesta variedade de expressões, a fé cristã acaba manifestando assim a sua beleza. A igreja se apresenta como um corpo que é rico e como membros variados, mas que se completam numa pluralidade que jamais é capaz de ferir a unidade da fé. eu desejo um bom carnaval e uma santa quaresma a todos nós. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí. No próximo bloco eu trago para você a agenda completa dos principais retiros de carnaval que serão realizados na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação. Todo ano quando chega a época do carnaval muitos se perguntam para onde ir e o que fazer com foco em buscar uma nova experiência. Esse, dentre muitos outros, é o principal motivo pelo qual o retiro espiritual Rio de Água Viva, promovido pela renovação carismática católica da Arquidiocese do Rio, chega à 40ª edição com a missão de levar o amor de Deus aos corações no período do carnaval. Este ano, com a expectativa de receber cerca de 7 mil pessoas, o retiro será realizado no Centro de Convenções Sul-América, na Avenida Paulo de Fronten, número 1, na Cidade Nova, de 23 a 25 de fevereiro. Serão três dias de animação, pregação, louvor, adoração, missa e vida fraterna. Este ano, o Retiro Rio de Água Viva contará com as presenças de Dom Oranis João Tempesta, do Padre Roger da Canção Nova, Padre Antônio José, assessor arquidiocesano da renovação carismática no Rio, dos Padres Tiago Sardinha, Jorge Carreira, Sérgio Júlio, Marcelo Salvador e Celso Lima e também de Bete Gonçalves, do vicariato Jacaré Paguá. O objetivo principal do Retiro Rio de Água Viva é evangelizar a cidade do Rio de Janeiro. A entrada é franca, mas quem puder, leve um quilo de alimento não perecível para ser doado aos irmãos mais necessitados. Todas as informações sobre o Retiro, novidades e mensagens dos convidados estão nas redes sociais facebook.com barra rio.deaguaviva e no Instagram arroba rcc arquidiocese rj. O Reviver Rio 2020 Retiro de Carnaval organizado pela comunidade Shalom acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro em dois lugares. No Centro Cultural Social e Pastoral Cardeal Oraní João Tempesta em Irajá e na Capela São Tarsísio pertencente à Paróquia Imaculada Conceição no Recreio dos Bandeirantes. A entrada é franca e a edição do Retiro deste ano tem como tema Buscai as Coisas do Alto e objetiva em cada atividade do dia aprofundar o chamado de Deus ao homem para uma vida de felicidade vivida em santidade. A coordenadora de comunicação do encontro Andréa Gripe que colaborou também com esta reportagem traz um pouco da história do Reviver Rio. O Reviver é um retiro de carnaval organizado pela comunidade Shalom. No Rio de Janeiro ele tem o nome Reviver mas ele nasceu originalmente como Renascer então nós temos duas nomenclaturas para o Retiro de Carnaval organizado pela comunidade Renascer em alguns estados e Reviver em outros. Nasceu como Renascer em 1986 lá na nossa sede na nossa casa mãe em Fortaleza foi uma ideia uma inspiração do nosso fundador para que? Para oferecer as pessoas uma oportunidade de ter um carnaval de graças um carnaval cuja alegria não termina na quarta-feira de cinzas então havia essa inquietação no coração do nosso fundador do Moisés Azevedo e a ideia era continuar fazer uma grande obra de evangelização durante o carnaval e não fazer um recesso de carnaval mas fazermos e continuarmos a nossa obra de evangelização no carnaval oferecendo para as pessoas o que nós temos de melhor que é o evangelho o anúncio do evangelho que provoca que traz para nós que faz brotar em nossa vida a verdadeira paz porque Cristo é a nossa paz então essa era a inquietação do coração do Moisés e com isso nasceu o renascer em 1986 no Rio de Janeiro o renascer se transformou em reviver por questões várias estratégicas vimos que o melhor nome não fugindo da proposta inicial seria reviver e aqui acontece há mais de 10 anos o reviver o retiro terá programações diferentes em Irajá e no recreio em Irajá haverá uma programação diversificada diariamente com início às 8h30 da manhã composta de missa adoração louvor pregações cursos de formação para jovens e adultos seminário de vida no Espírito Santo e atrações culturais como teatro dança e show com a banda Sinal da Paz o endereço é Praça Nossa Senhora da Apresentação número 352 já no recreio dos bandeirantes será realizado o seminário de vida no Espírito Santo com início às 9h diariamente haverá também missa adoração e oração de louvor a animação ficará por conta dos músicos da comunidade Xalom no Rio de Janeiro o endereço é Rua Atos Bulcão número 48 em ambos os espaços haverá lanchonete e o espaço Reviver Kids que estará aberto para receber as crianças enquanto os pais participam dos retiros Andréa Grippe fala mais sobre o objetivo do retiro e destaca mais detalhes da programação O retiro de Carnaval Reviver é um retiro aberto e ele é totalmente pensado ele é pensado para que as pessoas tenham uma real profunda experiência com Deus e renove a sua vida de oração sua vida de intimidade com Deus e em cima disso são pensadas e organizadas todas as atividades além disso nós temos também uma programação bem jovem então a louvor apresentações musicais apresentações artísticas cursos para jovens cursos para família cursos de espiritualidade adoração Santíssimo Sacramento missa temos um um grupo de pessoas formadas no Carisma Shalom para atender as pessoas que precisam de oração precisam de um aconselhamento então nós temos durante os três dias essas pessoas que são formadas e que podem dar esse aconselhamento que podem fazer uma oração por quem está necessitando também temos padres amigos e padres da Arquidiocese que nos auxiliam durante os três dias e atendem as pessoas em confissão além dos cursos como eu falei que são muito importantes para o aprofundamento da fé então nós pensamos nessa programação com o objetivo de oferecer o que temos de melhor para as pessoas que vão ao reviver que é a experiência com o ressuscitado o ressuscitado que passou pela cruz para o avivamento da fé daqueles que estão enfraquecidos e também daqueles que precisam aprofundar a sua fé então o reviver é essa experiência de um carnaval de graças de uma alegria que não passa na quarta-feira de cinzas durante os três dias do reviver os participantes também poderão ser atendidos por sacerdotes para receberem o sacramento da reconciliação a confissão e por missionários que estarão servindo um espaço dedicado à oração e ao aconselhamento além de conhecer mais sobre o carisma xalão por meio dos estandes de divulgação do vocacional do projeto juventude da promoção humana e da livraria as missas no reviver e da já acontecerão todos os dias às seis da tarde a do dia 23 será presidida pelo cardeal Oranis João Tempesta no dia 24 acontecerá uma missa por cura presidida pelo padre Rômulo dos Anjos e no dia 25 haverá missa de encerramento presidida por Dom Antônio Augusto Dias Duarte mais informações pelos canais da comunidade xalom no Rio com xalom.org barra Rio também nas redes sociais arroba xalom Rio e pelo telefone 3253 4831 3253 4831 com o tema cura-me senhor e pregação do padre Valneide Mourantunes a comunidade Emanuel realizará o seu retiro de carnaval no refúgio Nossa Senhora das Graças de 21 a 25 de fevereiro no quilômetro 16 da rodovia Teresópolis Friburgo mas quem traz mais detalhes sobre a iniciativa é a co-fundadora da comunidade Maria Tereza Malta a comunidade Emanuel há mais de 20 anos realiza esse retiro no refúgio Nossa Senhora das Graças na cidade Teresópolis Friburgo uma casa de retiro que nós temos por inspiração do Dom Cipriano na época Todos os anos era ele que pregava e após seu falecimento o ano passado foi o padre Jorge André e esse ano é o padre Valneide E esse ano o senhor nos deu uma inspiração de que seria 2020 um ano de vitórias Vitórias não só pra nós mas pra toda a igreja E o que que acontece nós não podemos caminhar em direção a vitória se nós não estivermos curados libertados Então o senhor colocou no coração do padre Valnei que o tema seria Senhor cura-me cura-me Então vai ser um retiro dedicado a orações de cura e libertação nós vamos ter palestras baseadas nos ensinos do Dom Cipriano vamos ter partilhas e vamos ter dinâmicas será pregado pelo padre Valnei com a nossa participação nós todos da direção pregadores da comunidade de Emanuel eu estarei lá presente esperando vocês com todo o carinho todo o acolhimento que é uma característica da nossa comunidade O retiro será realizado do dia 21 ao dia 25 de fevereiro para informações e inscrições o telefone 2263 3725 2263 3725 ou pelo zap 994 80 4830 994 80 4830 até lá Os interessados em participar poderão contar com o serviço de translado da comunidade Emanuel ao refúgio Nossa Senhora das Graças e como você ouviu a cofundadora da comunidade informar inscrições e informações pelos telefones 2263 3725 ou 994 80 4830 repetindo 2263 3725 ou 994 80 4830 A comunidade A comunidade Semente do Verbo realizará também o Retiro de Carnaval 2020 com a terceira edição do Festival de Jovens com o tema Cristo está no meio de nós na Casa de Retiros São Francisco de Sales de 21 de fevereiro das 6h30 da tarde até o dia 25 às 3h da tarde Haverá missa adoração pregações atividades culturais e acompanhamento espiritual inscrições no valor de R$ 100 com direito a hospedagem e alimentação para todos os dias de retiro Mas uma pessoa especial é quem faz o convite a você amigo ouvinte da Rádio Catedral Olá sou a irmã Catarina missionária da comunidade Sementes do Verbo tenho a alegria que venho aqui para falar um pouquinho do nosso Festival de Jovens então é a nossa terceira edição aqui no Rio de Janeiro e já acontece há 16 anos em nossa casa mãe em Palmas e a dinâmica do nosso Festival é tornar todos os jovens acessíveis durante o Carnaval fazer um Carnaval diferente um Carnaval na Casa de Deus então no nosso Festival nós temos a parte de palestras nós também temos oficinas artísticas temos noite cada noite tem uma temática onde uma noite nós teremos a Rolinaite nós teremos um musical sobre discípulos de Emmaus nós teremos um concurso de música então teremos muitas atrações durante todo o nosso Festival são cinco dias onde jovens vêm e podem acampar aqui conosco em nossa casa teremos como presença confirmada no nosso Festival Dom Arani o nosso Cardeal teremos também o nosso Bispo articulador do setor juventude que é Dom Paulo Romão teremos a presença também de Dom Antônio Augusto mais os nossos formadores aqui da nossa comunidade e a ideia de realizar esse retiro é justamente para essa experiência de viver um carnaval diferente um carnaval não só superficial mas fazer uma experiência não só com Deus mas também poder se divertir poder viver a alegria de uma forma sadia de uma forma santa que eles quiserem participar do nosso Festival de Jovens ele vai acontecer na Casa de Retiro São Francisco de Sales que fica localizado na Rua Luiz Ancheta no bairro Riachuelo aqui na Zona Norte no antigo Colégio dos Salesianos a Casa de Retiro São Francisco de Sales fica na Rua Luiz Ancheta número 48 no Riachuelo mais informações pelo telefone 98182 1464 repetindo 98182 1464 a Comunidade Bom Pastor também promoverá retiro de carnaval nos dias de 23, 24 e 25 de fevereiro das 9 da manhã às 5 da tarde na Rua Hilário de Gouveia número 36 no nono andar em Copacabana e quem conta mais detalhes é a Laura que faz parte da comunidade Oi Laura Oi Rafael a paz do nosso Deus aqui fala Laura da Comunidade Bom Pastor nosso retiro de carnaval tem por tema Vinde Alegraivos no Senhor ele vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro domingo segunda e terça de carnaval das 9 às 17 horas teremos momentos fortes de oração e louvor inclusive diante do Santíssimo todos os dias no final da manhã uma hora de adoração a Jesus sacramentado teremos também duas pregações da palavra de Deus por dia uma pela manhã outra tarde pregadores padre Marcos Vinícius que veio da Diocese de Friburgo padre Fernando Henrique ordenado agora no final do ano passado e o seminarista André Luiz que é o coordenador dos seminaristas junto a renovação carismática católica e os consagrados da comunidade bom pastor olha a equipe de intercessão da comunidade ela vai estar presente nos três dias para atender individualmente aqueles que precisam de uma oração de cura e libertação em cada dia Santa Missa claro sempre às 15 e 30 domingo segundo e terça Santa Missa às 15 e 30 o retiro irmão ele acontece há muitos anos por isso ele faz parte dos eventos da paróquia é o único retiro católico em toda a zona sul do Rio convidamos a todos a comunidade bom pastor fica na rua Hilario de Gouveia 36 nono andar no prédio anexo a paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima telefone para outras informações o telefone fixo 22 36 57 21 vou repetir 22 36 57 21 e pelo whatsapp 984 89 96 24 984 89 96 24 um abraço em todos o Igreja em Ação vai ficando por aqui lembre-se sempre a alegria do Senhor é a nossa força e opções para você curtir o carnaval de forma santa não faltam a gente se encontra na próxima edição do programa até lá Catedral FM apresentou Igreja em Ação o Igreja em Ação